A Prefeitura Municipal de Poções, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu uma verdadeira festança na noite de 22 de junho, com a realização do Arraiada Sociar em comemoração à maior festa popular do mundo, o São João. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes, onde esteve reunidas as famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social e os funcionários da Secretaria de Infraestrutura do município. Na ocasião foram servidos vários tipos de comidas e bebidas sem álcool, típicas do São João. O prefeito Leandro Mascarenha, juntamente com a primeira-dama Laís Mascarenhas, e o vice-prefeito Jorge Luiz, agradeceram a presença de todos e juntos sortearam vários balaios de São João. Estou muito feliz com essa festa aqui que está acontecendo hoje, muito bonita por sinal, em que todo o público, toda a equipe da Assistência Social, da Cultura, da Secretaria de Administração se empenhou para dar o melhor nessa festa, o melhor para o povo de Poções. Essa festa foi voltada para o público da Assistência Social, mas também para o público da Secretaria de Infraestrutura, que toda a população possam esse. Estamos aqui recebendo todos com muito carinho. Com muita satisfação estamos aqui, né, proporcionando aos colegas de trabalho, ao povo que faz o governo governando para o Poço prosperar. Estamos aqui nos divertindo no São João, e que estejam todos muito felizes com essa época do São João. O grande momento da noite foi quando foram apresentadas as quadrilhas das crianças e dos idosos do Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos, SCFV. O evento contou ainda com a peça teatral Casamento do Matuto e a linda apresentação da quadrilha Raízes do Sertão, que promoveu um lindo espetáculo de cores e dança. Estar no Arraia do Soceá e participar deste evento é muito importante para mim, que já participei de outros momentos maravilhosos como este. E nós, aqui no Governando para o Povo, pensamos justamente em estar abraçando o nosso povo. E nada melhor do que o São João, essa festa popular que permite que haja essa harmonia de todas as pessoas, de todos os credos, de todas as cores, vivendo uma energia maravilhosa que é o São João. Viva! Ao final, todos arrastaram o pé com os shows do forrozeiro Galeguinho e da dupla sertaneja Clebson e Caio. O Arraia do Soceá, promovido pela Secretaria de Assistência Social, entrou para a história como o maior já realizado em Poções. Prefeitura Municipal de Poções. Governando para o Povo.